Ei, esse treco tá ligado? Ei, Cid, cadê você? Hoje é dia de aprender! Eu quero é saber Como e porquê Quero aprender tudo junto a você Oh yeah! Como a luz acende Porque tudo muda Porque as coisas são como são Quem tem lá no espaço Eu posso voar? O mundo gira e porquê será? Muitas perguntas pra tudo que exista Sou Cid Oh, Cientista Ei, ei, eu tô aqui Oi, eu sou Cid E eu estou tentando ficar bem parado Para praticar a melhor ideia Que eu já tive na vida toda E a minha ideia é sobre O Super Cães O quê? O quê? Você não conhece o Super Cães? É simplesmente o melhor programa de TV que existe É sobre cachorros bombeiros Que parecem normais Até a sirene dos bombeiros tocar E aí eles escorregam pelo cano Entram no caminhão de bombeiros E vão até a cidade para salvar vidas E salvar o dia Mas, ah, claro, eu estava tentando ficar parado Bom, a minha ideia brilhante é Eu vou trazer uma TV para o meu quarto E vou assistir o Super Cães o fim de semana inteiro Eu vou sentar na frente da TV Vou empilhar os travesseiros E pedir para minha mãe me trazer comida E vou ficar aqui sentado e assistindo A minha mãe e o meu pai Não vão gostar muito dessa ideia da TV Mas, por quê? Eu tenho que descobrir Qual é o grande problema da TV Por que eu não posso ver TV O fim de semana todo? Cid, o café está na mesa Oh, legal Eu estou morrendo de fome TV, 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 TV What way? Nossa Café da manhã Oi, Isaac Oi, mamãe Oi, Cid E aí, pai? Eu tive a melhor ideia do mundo Eu vou levar uma TV para o meu quarto E vou sentar na cama E assistir o Super Cães o fim de semana todo Como é que é o fim de semana todo? É, é uma ótima ideia, né? Cid Você não pode assistir TV o fim de semana todo? O quê? Não, tanta TV de uma vez assim Não é bom para a gente Seu corpo ia ficar muito cansado Cansado? Mas eu não ia nem me mexer Como é que eu posso ficar cansado? Porque o seu corpo precisa se mexer Você tem que exercitar os músculos Quer ver? É isso aí Que coisa boa O seu pai tem razão, Cid Se você não se mexesse nada E só assistisse TV Seu corpo ia virar uma geleia Ai, eu adoro Exercícios A minha mãe e meu pai são engraçados Isso Ai, tem que ter algum jeito de eu conseguir assistir o Super Cães o fim de semana todo Nu, já sei Eu vou investigar na escola Talvez os meus amigos possam me ajudar Ah, ótima ideia Mas primeiro Exercite os músculos da boca E coma o seu sereia Tá bom? Coma tudo Obrigado Te amo, mãe Você é da hora Mas é que agora Tá na hora da escola Oi, Suzi? Tchau, Alice Adeus, meus amigos Eu achei você Essa é Gabriela Olha o que eu sei fazer Lá, lá, uu Lá, lá, uu Oh, yeah Uau Adeus, meus amigos Eu achei você Ei, Geraldo É, isso aí Olha só Que idade Ai, tchau Eu vou lá Tchau, rock Ah, legal Cadê os meus amigos? Eu achei você Ei, é a minha Oi, querem ver o meu balanço? Comigo Cadê nossos amigos? Achamos você Ei, olha sim Você já ouviu falar de um cara Que quer saber tudo Sobre tudo que existe? É o Cid Eu sou o Cid Cadê nossos amigos? Nossa turma tá aqui A gente se curte Demais Legal E agora é hora da pesquisa do Cid Lá, o meu nome é Cid O seu repórter com a pesquisa de hoje E a pergunta é Você conhece alguém que faz exercícios? Talvez você conheça alguém que faça exercícios também Vamos ouvir algumas respostas Oi, Cid! Oi, Geraldo Você conhece alguém que faz exercícios? Ah, sim O meu pai e o meu cachorro Chester O meu pai e o meu cachorro Chester Os dois fazem exercícios juntos Aí eles correm ao redor do campo Mas o meu cachorro é bem mais rápido do que o meu pai Chester, volta aqui Chester! Obrigado, Geraldo Oi, Mei, tudo bem? Oiê Você conhece alguém que faz exercícios? Conheço sim A minha tia Karen faz Tai Chi É meio assim Ah... Uau... Parece ser tão divertido Obrigado, Mei De nada Gabriela Você conhece alguém que faz exercícios? Ah... 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 Sim O meu irmão joga futebol o tempo todo E eu jogo com ele também Ah, legal Bum! Gol! Ei! Obrigado, Gabriela De nada E agora os resultados da minha pesquisa O Geraldo disse que o pai e o cachorro dele correm juntos A tia da Mei faz Tai Chi E a Gabriela joga futebol com o irmão dela Hum... Talvez você também tenha pensado em alguém que se exercita Bom, por hoje é só Eu sou Cidio, seu repórter E quase especialista em tudo sobre esportes Pessoal, é hora da roda Uh, olha, é a Suzy É a roda Vamos entrar Roda E sentar Roda Estamos aqui Todo mundo já pra dentro Roda Tia Suzy Todos juntos Todo dia roda Vem pra cá Aprender é uma alegria E aí, rapaziada? Oi, Geraldo Ah, sim Aqui estamos Ding Descendo Eu já sei, o Geraldo está no elevador Ah, esse deve ser meu andar Eu acho que você foi pro subsolo É, ela sacada, Cid Bom, quem tem alguma coisa pra contar? Ah, bom, no parquinho a gente estava falando de exercícios Uh, um assunto muito bom É, eu queria saber por que a gente tem que se exercitar Eu tenho um plano pra esse fim de semana Eu vou sentar na frente da TV E não vou me mexer até ter assistido todos os episódios de Super Cães Acho que vai ser o melhor final de semana do mundo É, eu também achava Mas a minha mãe e o meu pai disseram que não vão me deixar assistir TV o fim de semana todo Eles disseram que não é bom pro meu corpo Hum, os seus pais estão certos Se não se exercitarem, seus corpos não vão ficar saudáveis e fortes Ah, e exercício é bom pro corpo inteiro? Até para os meus pés? É É, e pros braços? É, e é bom também para o nosso cérebro Fazer exercícios nos ajuda a pensar melhor Sabem, vocês todos estão fazendo ótimas perguntas Eu acho que é hora de investigarmos sobre os exercícios Que tal um Super Laboratório Externo Especial lá no parquinho? Êêêê! É, é, é Bom, peguem os seus cadernos e vamos lá Vamos! Vamos! É um Super Laboratório! No parquinho! Se desistir, explore, descubra! Não tem um jeito certo ou errado de se exercitar O importante é mexer o corpo e se divertir É que a gente só tem que se mexer um pouquinho É isso que é exercício? Boa pergunta, Geraldo Você sabe se está se mexendo o suficiente Quando o seu coração bate mais rápido Aham, tá legal Eu não estou sentindo nada Ah, o seu coração está batendo Só que bate bem devagar Bom, depois de termos feito exercícios Vamos ver se o coração está batendo mais rápido Tá bom? Tá legal Todo mundo pode achar seu jeito favorito de se mexer E mostrar para os outros Um, dois, três, já! Eu gosto de fazer bolha-chinelo Ah, eu gosto de jogar futebol E eu gosto de fingir que eu sou um robô fazendo panquecas Robô, robô, eu sou um robô fazendo panquecas Eu viro panqueca assim, assim, assim E assim Eu gosto de cuidar do jardim com meu avô Gosto de plantar as sementes Gosto de regar as plantas E agora são girassol Legal, bem Olha só Eu estou sapateando E estou dançando Vamos lá, cientistas Vamos Vocês estão se exercitando Deixando seus olhos bem fortes Muito bem, cientistas Calma Coloquem a mão no coração E observem Se ele está batendo igual Ou mais rápido do que antes O meu coração está batendo bem rápido É, eu estou respirando bem rápido Você é cientista Pode fazer isso também Nessa investigação sobre exercícios Vamos observar como o nosso corpo se sente Antes e depois de termos nos exercitado Primeiro, sinta seu batimento cardíaco Antes de começar O coração está batendo devagar? Também dá para ouvir seu coração batendo devagar Com um estetoscópio Agora mostre para a classe O seu jeito favorito de se mexer Depois sinta seu coração de novo É, está batendo mais rápido Outra pessoa pode experimentar se mexer Uau, que dança legal Agora sinta o seu coração Ele está batendo mais rápido? De que outras maneiras você pode se mexer? Ah, você rola bem Agora seu coração está batendo bem rápido Vamos descansar um pouco Vamos descansar um pouco Quando a gente se movimenta muito É importante beber muita água E agora todos mexendo o corpo juntos Uau, olha só para vocês O coração de todo mundo está mais rápido É hora de desenhar as observações no seu caderno Pense nas maneiras diferentes de mexer o corpo Você também pode pensar em como seu corpo se sentia Antes e depois de ter se mexido Fazer exercícios é uma ótima forma de manter um corpo saudável Todos vocês fizeram exercícios bem criativos Eu não vejo a hora de ver que tipos de observações vocês fizeram May, podemos ver o seu caderno? Ah, tá bom Eu me desenhei no jardim do meu avô Eu estou arrancando todos os matinhos É difícil, mas é divertido Ah Suzy, jardinagem é um bom exercício? Ah, é um ótimo exercício, May E quando você faz uma coisa que gosta, é ainda melhor Cid, e o seu caderno? Ah, claro Bom, quando eu estava fingindo que eu era um robô O meu coração batia rápido e bem forte Ele fazia assim, ó Bum, 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 bum O seu coração estava batendo forte Porque estava trabalhando duro para levar sangue para o seu corpo todo Cid, você se mexeu bastante É mesmo Nossa, todos vocês se mexeram muito Então, continuem se mexendo e vão brincar com as suas novas ideias Ei, Geraldo Sim? Como é que os porcos espinho brincam de pular selo? Ah, eu não sei como Com muito cuidado Oh, May Sim? Como se chama uma galinha dançando numa montanha coberta de neve? Não sei como Bom, você a chama por telefone e diz Ei, galinha, o que você está fazendo nessa montanha cheia de neve? Porque galinhas vivem na fazenda Mas você está numa montanha de neve Galinha, você é tão bobinha Volta já para a fazenda, ouviu? Que bobinha Essa foi muito boa E agora? É hora Para sozinha Cantar Vai sozinha Obrigada, obrigada Sabem de uma coisa? Toda essa conversa sobre exercícios me fez lembrar de uma música que faz o nosso corpo se mexer bastante Todo mundo pronto para dançar? Sim! Maneiro! É isso aí! Maneiro! Olha tudo! Vamos lá! Todo mundo! Mexa o corpo, mexa tudo, mexa tudo o que tem Mexa o corpo, mexa tudo pra sentir-se muito bem Quanto mais você se mexe, mais o cérebro anima Com toda a atividade, seu cérebro se agita E o sangue leva oxigênio E deixa os músculos fortes, faz o coração acelerar Vai! É hora de pular Mexa o corpo, mexa tudo, mexa tudo o que tem Mexa o corpo, mexa tudo pra sentir-se muito bem Mexa o corpo, mexa tudo, mexa tudo o que tem Mexa o corpo, mexa tudo pra sentir-se muito bem Cada dia é mais fácil mexer-se um pouco mais Seu cérebro fica estimulado e prova que é capaz Então tire o pé do chão e comece a sequência Agora gira e se mexa Vai sentir a diferença Mas se você parar Tudo fica devagar Sua energia diminui E fica difícil pensar Então levante e se mexa Mexa o corpo, mexa tudo, mexa tudo o que tem Mexa o corpo, mexa tudo pra sentir-se muito bem Mexa o corpo, mexa tudo, mexa tudo o que tem Mexa o corpo, mexa tudo ou puxa pensando Só pra sentir-se muito bem Uhu, 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 uuuhu Eu estou me mexendo! Eu estou dançando! Eu estou me mexendo e dançando! Sabem uma coisa? Eu gosto de como meu corpo fica depois de ter feito exercício. Eu também, Cid. Fazer exercício nos dá muita energia! Muito bem, os dentistas aeróbicos, é hora de ir pra casa! Vamos nos mexer bem rápido! Vamos, vamos sair daqui! Vamos, que bradinha! Eu estou me mexendo e dançando, eu estou... Onde é que está o meu Cid? Eu estou aqui, vovó! Então, vamos que vamos que a hora é essa! Vamos nessa! Eu vou sempre no banco de trás! Ei, vovó! Hoje a gente aprendeu tudo sobre exercícios! Oh, eu sei tudo sobre exercícios! Quando eu era pequena, eu adorava dançar! Quando o seu pai era pequeno, a gente adorava patinar! E quando o seu pai ficou um pouco mais velho, eu gostava de fazer a aeróbica, uma ginástica bem energética! Depois de um tempo, eu passei a adorar artes marciais! Socando e chutando ao som de música! Hoje em dia, eu faço exercícios mais suaves, que deixam os meus músculos fortes, como yoga e pilates! Uau! Eu vou fazer exercícios a vida toda pra poder ficar igual a senhora! Oh, excelente ideia! Eu tenho a vovó mais legal do mundo! Hoje eu aprendi uma coisa bem legal! Eu sei tudo dela, é genial! Eu sei tudo sobre... Exercícios! O cientista está em casa! Obrigado! Obrigado! O Azul! Cadê a Azul? Oi! Mãe! Pai! Eu tive a melhor ideia do mundo todo! Tem a ver com TV o fim de semana todo? Ah, que isso não! Hoje a gente aprendeu como fazer exercícios é bom pro nosso corpo! Nos dá energia e ajuda nosso coração, os braços e até o nosso cérebro! Ah, poxa, Cid! Você aprendeu muita coisa hoje! E aí, qual é a grande ideia? Bom, em vez de assistir os super cães, todos nós podíamos brincar de super cães! Eu não tenho essa ideia! Eu vou ser o atacante! Uau! Uau! E eu vou ser a Mith! Uau! 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 Eu tô legal! Querido, é a sua vez! Tá bom, eu tô nessa! Eu sou o Morte, o Super Cachorro! Uau! Opa! O Morte está com fugas! Uh! Uh! Brincadeira! Ah, tá legal. E eu vou ser o Rocky. Au! Espera aí. Isaac, você também quer ser um cachorro? Au! 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 Ai, que bom! Tá ótimo. Muito bem, pessoal. É hora de fazer a saudação dos super cães. Au! Au! Isso, vamos salvar algumas vidas. É apagar fogo. Au! 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 Ai. Uh, mas que dia. Eu aprendi que se exercitar faz bem para o corpo inteiro. Ai, mas ficar sentado na frente da TV o dia todo? Não é nada bom pro corpo. Mas eu ainda gosto de assistir meu programa de TV favorito. Então eu pensei, talvez eu possa me exercitar e assistir TV ao mesmo tempo. Hum, deixa eu ver. Já sei. Aqui está a minha super mega plus hiper grande ideia. Eu vou inventar a TV agitada. É uma televisão que só funciona se você faz exercícios. Você pode tocar nos dedos dos pés. Um dedinho, dois dedinhos, três dedinhos. Uh! Ai. Ou pode fazer polichinelo. Um, dois, três. Ai, ai. Eu não gosto de polichinelo. Ai. Ou pode dançar como um polvo que está morrendo de cócegas. Ha, ha, ha. Ai, ai. Ai, ai. Ai, para com isso. Uh, uh, uh. Ai. Ai. Dá pra fazer o exercício que você quiser. É isso aí. Basta você se mexer e a sua televisão vai funcionar. Ha, ha. E essa é a minha super mega plus hiper grande ideia. Uau. Todos esses exercícios hoje me deixaram com um pouco de... Ah. Ah. De sono. Ah. Uau. Ai. 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 De coisas novas. Porque eu sou o Cid. O Cientista. Versão Brasileira. Tempo Filmes. São Paulo. Tchau. 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 Tchau, tchau.